Música O cantor e compositor Zechetti, falecido há 22 anos, foi homenageado na quadra da Portela com a medalha Tiradentes Pós-Mortem. A maior honraria da Alerj foi oferecida pelos deputados André Siciliano e Valdeque Carneiro, que destacou a importância de Zechetti para o samba e para a cultura nacional. Ele lembrou a atuação de destaque do compositor em resistência à ditadura militar. Zechetti é um marco na cultura brasileira, no mundo do samba, no mundo das marchas também, com sambas e marchas emblemáticas. Quem nunca dançou num baile de carnaval, Máscara Negra, por exemplo, a representação que ele tinha, genuína, autêntica, da cultura popular, da cultura dos morros, da cultura das favelas. Mas, além disso tudo, é muito importante ressaltar o papel que ele cumpriu de muita coragem, de muita ousadia e de muita firmeza, participando como um dos protagonistas de um show, o Opinião, que se converteu num dos primeiros grandes símbolos da resistência à ditadura que então se instalava. O presidente da Portela, Luiz Carlos Magalhães, e o reitor da UERJ, Ricardo Lodi, ressaltaram momentos importantes da carreira do artista, que é considerado um dos baluartes da escola de samba de Madureira. Lodi também lembrou que, na mesma data da homenagem, foi comemorado o aniversário de 71 anos da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Ele foi importantíssimo no movimento cultural dos mais importantes do Brasil, na América Latina, que foi o Cinema Novo. Ele é fundador do Cinema Novo, do filme Rio 40 Grau. A música foi dele, tá certo? Eu Sou o Samba, que é um hino do samba, isso é do Zé Ket. Tá? O Zé Ket, ele foi tão importante, que ele conseguiu penetrar na intelectualidade carioca e deu o nome ao show, opinião, deu o nome à principal música do show, opinião, que a Nara cantou, e deu o nome ao teatro, opinião. Eu fico muito feliz de ir no dia dos 71 anos da UERJ, a gente estar aqui na Portela homenageando o Zé Ket, que foi um dos maiores compositores populares do Brasil. E é justamente aqui da Portela. Zé Ket conseguiu juntar o morro com asfalto no momento de resistência à ditadura militar, de prestigiamento da cultura popular, fazendo esse elo entre toda a cidade partida. Geisa, filha de Zé Ket, se emocionou e agradeceu o reconhecimento da Assembleia Legislativa. Ela afirmou que o trabalho do pai, que completaria 100 anos em 2021, deu voz à população dos morros e ajudou a dar visibilidade a inúmeros sambistas e compositores. Um momento de emoção, centenário do meu pai, é uma justa homenagem, essa grande honraria do Estado, da LERJ, André Ceciliano, Valdeque Carneiro, que também é muito ligado à cultura, a fazer o reconhecimento de tantos outros nomes iguais a meu pai. Então, é isso, ele batalhou momentos fundamentais para a consolidação da cultura popular, do nosso samba, para ser a identidade da cultura nacional. Então, ele contribuiu muito, ele foi um ativista cultural, social, um homem que, através da sua obra, falava sobre as necessidades do povo, especialmente do povo negro, o menos favorecido. E para trazer ainda mais brilho para essa noite de celebração, não poderia faltar a apresentação da velha guarda da Portela, uma das mais tradicionais do Carnaval Carioca. O Zequete é muito importante para a nossa cultura, para o samba, para a música popular brasileira. Alguém que faz uma música como a Voz do Morro, que se torna tema de todo um país, eu sou o samba, a Voz do Morro, sou o mesmo senhor. E tantas outras músicas que, na época da ditadura, embalaram o teatro Opinião, como a própria música Opinião. Se não tem água, eu furo poço. Se não tem carne, eu compro poço e ponho na sopa. Então, era um compositor inspiradíssimo para a Portela. É um grande orgulho ter o Zequete na sua aula de compositores. Estar na Portela é uma honra para mim. Portela de Paulinho da Viola, de Monaca, Zequete. E como ele dizia, eu sou o samba, sou o natural aqui do Rio de Janeiro. Para nós é uma honra homenagear o samba, em especial homenagear o Zequete. Parabéns!